Obrigada, Narciso. Vou me sentir bem, mas tranquilo. Pensando no que eu te falei, tá? Qualquer coisa me liga. Que cheiro é esse? Cheirinho de pai. E a minha bandeira branca é essa aqui. O papo é esse? Resolvi parar de brigar, Renato. Pra comemorar... Bolo de aipim com coco. Aquele mesmo que a dívida fazia. O cheirinho tá ao máximo. E a gente pode pegar um DVD, e a gente come bolo e assiste um filme juntinhos. Um filme juntinhos. Topa dar uma trégua nas brigas? Promete que não vai falar mal do meu pai? Prometo não tocar no nome dele. Alô. Fala, Renato. Olha, mas fala rápido, filho, que eu tô muito ocupado. Vai ter um campeonato de futebol no clube de um amigo meu. Do time da escola vai jogar. Eu queria muito que você me levasse. Beleza, então, pai. Depois a gente se fala. Eu também podia te levar nesse jogo. Ah, é futebol, né, mãe? É mais maneiro com o pai. Como é carinho esse menino. Criado sem pai. Não é? Eu não sei quanto tempo que eu vou aturar esse papel de pai dedicado. Você já parou pra pensar que esse menino é a única coisa em sua vida de verdade? Eu não tô te entendendo. Você construiu uma vida de mentira. Ferraço. Isso não é seu nome? Toda a sua história foi inventada. Então, esse menino, Renato, é a única coisa de verdade, verdadeiramente sua. É Renato. Ô, Bárbara, você como filósofa é uma excelente governanta, sabia? Agora dá licença. Tô, dou sim. Mas você devia pensar nisso, viu? Ele é seu filho, criatura. E o único que você pode ter. Impressionante como ele adora fazer drama.